Salve Rapa, aqui é o Ferrez, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer uma análise desse disco aqui, Realidade Cruel, que é um grupo de rap brasileiro de 1992, surgiu em 1992, na cidade de Hortolândia, certo? E atualmente é formado pelo DJ Bola, o DJ Bola 8, né? O Leo RC, o TM, Chicão e RO, certo? E ele teve na formação desse disco aqui, tá ligado? Antes ele teve o Keno e depois ele teve a Carol, o Flagrante, o Bolha e o Douglas. Então antes o Bolha e o Keno fez parte dos outros discos, certo? E nessa formação aqui é a formação que tem o Douglas e o Flagrante, a Carol e o DJ Bola 8. Então nós vamos avaliar esse disco porque a carreira é muito grande, tem muito disco e eu queria focar no disco que eu sou mais apaixonado, que é simplesmente dos Barracos de Madeirite, certo? Ó, pesadão aqui ó, você vê que no começo do disco ele tá escrito só dos Barracos de Madeirite, né? E depois vem aos Palácios de Platina, que é o nome completo do disco, o disco é dos Barracos de Madeirite aos Palácios de Platina. E por que isso? Porque eles abordam sempre os dois lados aí, tá ligado? Em 2017 o Douglas, fundador do grupo, acabou saindo, Realidade Cruel, ele se converteu, né? E foi fazer parte da Igreja Evangelica, ele tá fazendo uma carreira gospel e tal. E atualmente o grupo conta aí com o Léo e o DJ Bola 8, certo? O seu primeiro trabalho após a saída do Douglas foi o videoclipe da música Danger. Então só pra deixar claro aí que o grupo continua e pra deixar claro aí mais ainda que o dia que tiver só um cara, na realidade, com o Léo, pode ser o Bola 8 ou pode ser o outro humano, certo? O Léo, qualquer um. E o... não sei nem cantar, velho. Se tiver no palco, se tiver parado, representa mais do que muito grupo aí Nutella do caralho. Já vou deixar claro isso aí, beleza? Então independente da formação, continua representando muito bem. Mas esse disco aqui é o abordado de hoje. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu fui em tanto show desse disco aqui, tanto show que eu já sabia como era a abertura, já sabia como era o meio e já sabia como era o fim, tá ligado? O Realidade Cruel tem umas músicas muito fodas, assim, né? Em 98 eles fizeram o Sangue Bom, no ano 2000, Entre o Céu e o Inferno, né? O disco, né? Mais Cruel do que Nunca foi lançado em 2002. Então as músicas, elas sempre... Nesses discos tem várias músicas de sucesso, assim, tá ligado? Em 2003, Quem Vê Cara Não Vê Coração. Em 2007, Dos Barracos de Madeirinha e Os Palavos de Platina, que é isso que nós vamos falar hoje. 2012, DVD e CD ao vivo. E 2016, A Resistência Permanece Resistindo. A Resistência Permanece Resistindo, que é com essa formação nova, certo? Ó, vamos analisar um pouquinho. Já começa o título do disco, é o título de uma música, que começa assim, ó. Pega sua vestimenta de guerra e se arma, mas se arma mesmo de coragem, pois o espírito do gladiador que há em você, nesse exato momento, aflora ponto pra batalha. Em humildes barracos de madeira, aos ilustres palácios de platina, o tsunami em forma de trilha sonora ecoará, trazendo à tona o impiedoso esquartejamento do sistema, nos calabouços do ódio, é bem por aí, realidade cruel. Já abre dessa forma o disco, mano, tá ligado? Pesado. E aí vem com a clássica música que bateu em todas as favelas, tá ligado? E ainda bate ainda, eu ouço ainda muita quebrada, Deus é do gueto, tá ligado? É uma música muito bem construída também, é uma música muito bem feita a narrativa dela, porque ela traz a coisa de Deus, de Jesus, tal, pro nosso meio. Que a gente tem um Deus diferente, né? A periferia, ela acaba gostando de um Deus, que o Deus acaba trampando mais pra nós, tá ligado? Essa é a verdade, essa que alguns acreditam, né? Deus é do gueto, branco e preto, vai pra guerra sem medo, nunca foi tarde, bater de frente ainda é cedo. Sei que cada vez mais meu povo é explorado, torturado, cansado de ser humilhado, tá tudo errado. Só que nos tanto algemado, condenado a vida inteira a morrer nos barracos, e quantos deputados de Xara, Picasso, Palácios e Jatos propagam o nosso sangue no asfalto. Olha só a qualidade das rimas que os caras já colocavam. Isso eu tô falando de um disco de 2007, certo? Inclusive, eu queria falar aqui um pouco da produção do disco, da ficha técnica, que é o que poucas pessoas às vezes mostram, e a ficha técnica, ela tem um impacto importantíssimo. A produção fonográfica foi feita pela própria Realidade Coel, e pela Porte Legal, aquela loja que tinha na 24 de maio, né, sobre o comando do Dario. A co-produção foi feita pelo Douglas e Fragrante. E a produção, Mr. Krell, MKF Studio, e do Ideia de Periferia. Os participantes desse disco são nada mais, nada menos, que o Tati, do Eclesiastes, o Renan, do Inquérito, certo? O Gregory, Total Drama, o Mandrake, certo? Que tinha a banda Horus, o Moisés, a 286, que era a 286, a Nicole, do Inquérito, também, Clandestino, Bomba, que é do Sacramento, e o Poppy Black, certo? E Eduardo, que é do Império Cristão. Léo, Ideia de Periferia, do Martins, David Camargo e Lica. Aí tem os Violões e Arranjos, Déio Lima, tá ligado? Que é do Resgate, David Camargo, Morador de Favela, e a Capos, Encarte e Arte Gráfica, que é muito foda, foi feito pelo Mandrake, do Rap Nacional, certo? Aqui eles agradecem, então, deixam o contato pra show, mas eu queria falar da Fija Técnica, porque isso dá um impacto muito grande no projeto também, né? Acho que desde a produção, até a capa, tudo, o Rap Nacional tem sempre que valorizar essas coisas. Inclusive, aqui atrás tem um quadro aqui, ó, eu coloquei aqui, improvisei um pôster aqui do Falas, certo? O meu parceiro Falas, que me mandou essa arte maravilhosa da Marielle, que é uma frase Ubuntu, que ela sempre regita, sempre fala por aí, né? Certo? Agora vamos voltar ao disco. Quem sabe um dia, é uma das letras que tem no disco, que eu gosto muito. Eu ressaltei aqui, peguei alguns trechos de algumas letras, né? Eu não posso tocar aí no vídeo pra não tomar strike, essas coisas do YouTube, mas a gente pode recitar aqui alguns trechos. E essa letra, quem sabe um dia, é aquela letra quando o rapper, ele se acalma e ele faz uma reflexão pro seu futuro, tá ligado? Então, por isso que eu gosto muito, a composição é muito bem feita. Pra onde é que foi, pra onde é que tá? A paz que tanto procuro, onde é que tá? Você pode me falar que eu já nem sei, as mães que choram pelos próprios filhos que se foram. Eu sei bem, é triste ver os moleques no farol. Bebê que nem nasceu dentro de um vidro no formol. O bagulho é monstro. Você tá nos morros, então se esconde. Lá vem o caveirão com sede pra bater os bondes. Sobram tiros e mais tiros e balas traçantes. Em pleno meio-dia, toque de recolher. Os traficantes mandam aviso, hoje vai ter outro corpo de PM morto pra aparecer na TV. Triste filme, e quem escreve o roteiro não sou eu, embora lá do céu angustiado escuta Deus. A oração da senhora que de joelho implora, pelo amor, pelo amor, me tira daqui, quero ir embora. Foi louco, o Papa veio em São Paulo e na Aparecida, mas não desceu no rio pra não expor a própria vida. E daqui da selva rochosa escuto as palavras, dou atenção pro irmão que do outro lado da muralha vem e me fala. Meu, olha só a composição da letra. Hoje a gente tem uma chacina no Jardim Peri, quero me deixar meus pêsames a todos os moradores do Jardim Peri, a todos os familiares que passaram por essa tragédia, por essa covardia mais uma vez, uma chacina, uma coisa cruel que vitimou quatro pessoas e tem uma no hospital. Então essas letras são mais atuais do que nunca. Não adianta as pessoas virem e falarem que o Rap Nacional aborda um mundo que não existe, um mundo que não existe pra alguns, mas um mundo que existe pra milhões de pessoas que estão aí jogadas nas periferias, que estão tentando sobreviver nas favelas, um lugar que não é feito pra elas sobreviverem, certo? Então um disco desse aqui ele tem uma importância tremenda porque ele é feito com verdade, né? Um grupo desse aqui é feito com verdade, não é à toa que o grupo chama Realidade Coel, porque não pode ser de mentira, certo? Ao menos uma vez, é outra letra que tem no disco que é sensacional, mano. Essa letra aqui, o Douglas na época compôs, né? E pro meu disco, o disco da Onda Sul e depois ele usou nesse disco do Realidade Coel. Quando ele me mostrou essa música em casa, eu chorei, falei caramba, velho, porque o carinho que ele fez pra gravadora que na época eu tinha, e pra esse CD da Onda Sul que a gente fez vinil e tal, ele fez com muito carinho essa letra, eu vou falar um trecho aqui. O vento que carrega levemente a poeira, que sopra na janela e balança a roseira, que faz ser mais belas chamas da fogueira, é o mesmo que traz as chuvas derradeiras. Você vê que tem quatro rimas seguidas, ele não faz aquela coisa de pular rima, então são um conjunto de quatro rimas seguidas e não são enjoativas. Então a forma de compor, tá ligado, o jeito que ele compõe é um jeito que acima de tudo vem um assunto pra depois vir a rima. Que molham as almas dos guerreiros sonhadores, que sonham com o mundo menos cinza e mais cores. Flores, romântico, por que não? Aí é que ele quebra a rima, né? Ele fez mais duas rimas iguais, uma combinando com a outra, e depois ele quebra o ritmo da narrativa. Flores, romântico, por que não? Sem essa de paixa que é lindo ser ladrão. Tio, na moral, esse papo já cansou. Aí ele vai, inverte a rima de novo, né? É fulano que saiu da cadeia e que entrou. Aí continua, é a fita que não sei, é o monstrão bola da vez, é a polícia que invadiu e é o fuzil de não sei quem. Hum, aí beleza. Ali morreu aquele resultado da rima, assim como o assunto, aí ele vem questionando. Hum, e as crianças vão crescendo, curtindo o rap, saboreando o veneno. E meio a tudo isso, minha parcela de culpa, que é uma coisa muito legal quando ele coloca isso na letra, porque muitas vezes o rap tem uma verdade muito, muito, como que eu posso falar pra vocês? É uma verdade que invade muito, e aí pouco se questiona, mas quando se questiona é muito bonito, né? Curtindo o rap, saboreando o veneno, e meio a tudo isso, a minha parcela de culpa, formado, magistrado, na faculdade e rua. Meus ensinamentos, creio eu, que positivos. Ao longo desse tempo todo, truta, eu não consigo compreender como tanto que atrás, se o crime é um suicídio, um solvente que desfaz famílias, lares, sonhos por completo. Dos mais carentes, frutos periféricos. Senhor, molha com a tua chuva o nosso povo, e deixa a lágrima escorrer pelo rosto do sofredor, que é pra ele entender que a gente ganha muito sabendo perder, que é pra ele aprender que toda glória só pertence a você. Cara, olha o nível dessa poesia, né? Então, essa análise aqui é necessaríssima, pra quem não conhece, certo? É super necessária, pra quem conhece, vai ter vontade de ouvir o disco, vai falar, é louco, esse disco é pesado mesmo, faça aí nos comentários aí, diga o que você acha desse disco, qual é a sua preferida, certo? E aí é o seguinte, eu queria falar mais duas letras aqui antes de, né, de terminar essa análise, e principalmente que eu gosto muito do jeito que compõe, o flagrante, o Douglas, eles compõem de uma forma brilhante, cara, né, eles merecem muito ser estudados, né, porque realmente o jeito que compõe é um jeito muito rua, muito autêntico, e você vê que quebra rima quando ele quer, né, eles tem a melodia ali, eles tem a malandragem de poder quebrar a rima e voltar e se questionar o tempo todo, né? Tem uma letra no disco que chama Gangsta Rap Nacional, essa letra eu ouvi na KMS da Grissom a primeira vez, quando eles foram fazer show lá, aí depois que eu ouvi essa, inclusive, essa letra eles cantaram em Osasco, quando eu tava em cima do palco, junto com a Dinadi, tudo um momento louco, mano, a gente foi cantar com o Treff, eu, Maurício e tal, o DJ Uday, e a gente tava no palco com a Dinadi e tal, com o Facção Central, né, ainda com o Eduardo também presente, o Dundu e tudo, e a gente foi sortear um videogame pra galera, porque foi a ideia da Fátima, sortear um videogame e tal, então a gente patrocinou um videogame da hora pra dar pra alguém do público, pra pessoa levar um carinho pra dentro de casa, né, levar um videogame e tal, e aí na hora de sortear, depois que a gente sorteou isso, aí os caras do Realidade foram cantar essa música aqui, cara, que peso, mano, que emocionante você tá num palco ali, com os caras dessa qualidade, com Facção Central, com a Dinadi, sabe, a qualidade de homens e mulheres que a gente não vai repetir tão cedo, né, mano, essa qualidade, infelizmente, né, mano, em termos de ideologia dentro do rap, né, Gangsta Rap Nacional, essa letra aqui, cadê os vinhos, prato de lagosta, os mano que diziam que o rap era questão de honra, olhei pra trás de forma cronológica, quantos grupos bons que não acabaram escrevendo na história, páginas com lápis e borracha, ou então dos castelos de areia que desfaz com água, o show business é mágico e perverso, quantas vezes veio até a mim ofertando sucesso, mais uma vez tamo aí daquele jeito, som de bandido, 100% veneno, vai vendo, bate nos carros, abala os comédia, coloca os boi em danger e polui a atmosfera, e fumaça vai subindo e vai chapando o globo, porque o time reunido só tem monstro cabuloso, vem tá lá, vem tá cá, o tsunami tá no ar, mais tenebroso que rajada de AK, pode apostar, hum, é gangsta rap nacional, os cuzão passa mal, quando nós na marginal, de tocar na cabeça e lenço na cara, os braços tatuados, escutando as pauladas, mandam verso, aí ladrão, sangue bom, é pau no gato, é pique sem massagem, é o eco que invade os raios, e representa na rua, nas cadeias, e como já citado, é garranfia nas antenas. rapaz, pelo amor de Deus, é difícil recitar, sem querer cantar, né, rapaziada, tá a indicação aí, do disco pesadão, do Realidade Cruel, eu tenho quatro discos desse, quatro, aí eu falo, pô, Fézio, mas por que você comprou quatro? Primeiro que tem duas versões, cada uma que tem um selo diferente da outra, certo? Eles reprensaram depois, é um disco muito, hoje é mais difícil de achar, né? Mas não só porque eu falei, meu, eu não quero perder, nunca mais, se um riscar, eu tenho outro, se um rasgar a capa, eu tenho outro, certo? Super indico pra vocês aí, vão no Spotify, vão ouvir Realidade Cruel, pesadão, fiquei mó feliz de fazer essa análise, faz tempo que eu queria fazer uma análise de um disco desse, quero agradecer meu parceiro Falas aí, que mandou esse pôster, e esse aqui inclusive também, olha a qualidade do trampo do Falas, rapaz do céu, meninão, ó, pra seguir o Falas, cadê aqui? Ele pôs no outro post, eu vou pôr o Insta dele aí no primeiro comentário, beleza? Pra vocês seguirem aí o Falas, puta desenho está bom, que ele mandou autografado pra mim, e é isso rapa, espero que vocês tenham curtido, até a próxima análise, ouçam Realidade Cruel, que tá no ar até hoje aí, conquistando, lutando por espaços, e trazendo letra boa de qualidade, com conteúdo, certo? E o Disco Imortal foi falado nessa análise. É nóis!